Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu O amor bateu à porta e eu deixei-o entrar Parecia tão diferente, confiei e fui em frente E com ela quis casar Infortunio do destino, esse meu passo infeliz Fui amante traiçoado, fui marido mal amado Sem saber que mal eu fiz Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu Ai destino, ai destino, ai destino tão cruel Ai destino, ai destino, ai destino infiel Destruiu a minha vida E a vontade de viver Levou-me o que eu mais queria Meus filhos desde esse dia Nunca mais voltei, nunca mais voltei a ver Fiquei eu em solidão E o desgosto mais chorado Mas nada posso fazer, não tenho culpa de ter Um destino mal traçado Ai destino, ai destino, ai destino Ai destino que é o meu Ai destino, ai destino Destino que Deus me deu Ai destino, ai destino Ai destino, ai destino Ai destino, ai destino Ai destino infiel O amor tem destas coisas No princípio, no princípio tudo bem Quando se vê a verdade Para voltar atrás e tarde Para recomeçar também Ai destino, ai destino Ai destino que é o meu Ai destino, ai destino Destino que Deus me deu Ai destino, ai destino Ai destino tão cruel Ai destino, ai destino Ai destino infiel Podes dizer, podes chamar-me assim Um sonhador que adormece sem ti Pois não faz mal Cá vou andando Perco o viver Mas sempre ganho sonhando Podes-te rir e espalhar o meu fracasso Virar a cara quando por ti eu passo Nada me faz Nada me faz Sabes porquê Fecho os meus olhos E és minha outra vez Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor E não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho acordado Podes-te rir e espalhar o meu fracasso Podes falar que já nada mudou Porque a sonhar volta a ser o herói E volta a ter tudo que é teu Pois nos meus sonhos quem manda Sou eu sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Podes falar que já nada mudou Podes falar que nada me dói Porque a sonhar volta a ser o herói Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Sonhador, sonhador 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto